Desses abusos da igreja, desses abusos, talvez a venda das indulgências que o Tetzel fez, principalmente na Alemanha e que incomodou demais Martinho Lutero, talvez tenha sido um dos mais graves pecados da igreja contra a humanidade, porque começou a vender salvação, o acesso ao céu deixou de ser Jesus Cristo, o acesso ao céu passou a ser a compra de um documento que o Papa assinava, e que garantia a absorção da culpa pelos pecados, logo o acesso ao céu. É uma frase dele, uma moeda que te entila aqui é uma alma que pula do purgatório e é salva. É, e isso é um abuso tremendo. E aí Lutero vai contra isso, não contra a igreja, querendo causar uma divisão, mas ele vai contra essas práticas porque ele pensava no povo, vamos dizer assim, que a igreja tinha a palavra de Deus nas suas mãos, as escrituras não estavam na mão dos leigos. Exatamente, Lutero ele é uma figura assim, muito estigmatizada, né, dependendo da linha historiográfica que você estuda, você pega um Lutero, né. Se você pegar uma linha bem marxista, você vai ouvir assim um absurdo, o que é um absurdo? Eles vão dizer que Lutero era um mecenas que, como se Lutero fosse o pai do capitalismo, porque através dos escritos de Lutero, ele divulgou as ideias dos príncipes alemães, e isso tornou a igreja estatal, a igreja fortaleceu o Estado, e o Estado se tornou, através do mercantilismo, do metalismo, se tornou capitalista. Então, assim, é um avanço histórico de séculos. Eu fui pensando, nossa, como Lutero ia... Lidar com essa realidade hoje. Ia saber que... Imagina, Lutero realmente era um homem que tinha uma angústia de alma muito grande. Ele fazia, cumpria todos os ritos da igreja, as obras, comprava as relíquias, fazia o turismo, as romarias, o turismo religioso, e mesmo assim não sentia que estava sendo perdoado por Deus, não sentia comunhão íntima com Deus. E ele entra num conflito, né? E ele entra num conflito. E olhando para todos esses abusos da igreja ao redor, ele começa a buscar a verdade. E ele vai achar a verdade lá em Romanos, estudando Romanos, quando ele lê lá que o justo viverá pela fé. Aí ele começa a entender que realmente o discurso de obras era abusivo, né? Que esse discurso de obras levava... Chegava às últimas instâncias, né? Até essa prática de venda de indulgência. Nós preparamos um vídeo para quem está em casa. Existe o filme Lutero e nós pegamos um trecho desse filme para você entender um pouco a história e o contexto de Lutero. É um filme, não é a imagem real de Lutero, é uma produção cinematográfica, mas nos ajuda a compreender um pouco a história. Vamos assistir um pequeno trecho. Para Alberto de Mares, Pai em Cristo e muito ilustre príncipe, perdoe-me a ousadia em me escrever. Atrevo-me, porque é meu dever serví-lo e alertá-lo sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras. Envie isso a Roma. Ensinemos aos cristãos que... aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Meu Deus, quem é esse tal de Lutero? Fritz? O que foi? O padre Lutero quer que todo mundo veja isso. E eles irão ver. Boa gente de Magdeburg! Peguem a sua salvação enquanto ainda podem. É muita graça por bem poucas moedas. Dinheiro alemão para a igreja alemã. Mas São Pedro repousa numa igreja alemã? Ou São Paulo? Ou qualquer um dos apóstolos? Com essa indulgência, qualquer pecado será absolvido. Posso absolver até a alma do homem que violara a própria mãe de Deus. Um quinto da coleta costumeira. Como vamos explicar a alma? O maldito herege. Ele irá queimar-me. É, deu para a gente se situar no que aconteceu naquela época. E o importante é que aparece ali, Lutero afixando um papel, ali estão escritas 95 teses, na porta de uma capela. Naquela época, esse era, vamos dizer assim, o correio eletrônico, o Twitter, o Facebook da época. Exato. Na época, o lugar, assim, a comunicação mais eficaz na cidade era colocar os anúncios na porta das capelas. Então, tudo que precisava se tornar público, o que as pessoas precisavam saber, elas sabiam que estava fixado lá na capela, na porta da capela. E no dia das festas dos santos, e 31 de outubro era a festa de todos os santos. Você lembrava a festa da colheita. É, e ficava cheia a cidade, então era muito movimento, e aí as pessoas ficavam, tomavam conhecimento das coisas. Então, foi um dia marcante, realmente. E quando ele colocou, afixou ali as 95 teses, questionando as indulgências e questionando outros tipos de abuso da igreja também, isso foi, assim, alastrou. Foi um fogo, assim, numa palha seca, porque o ambiente também histórico, as condições históricas também, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um período renascentista, que o homem voltou a pensar, que o homem voltou a poder produzir conhecimento, a pensar sobre a sua própria história, renascimento comercial, renascimento urbano. Quer dizer, o mundo parece que voltou a girar e muitas revoluções acontecendo, um período de muita efervescência histórica, então, foi um momento propício mesmo para a reforma, né? A reforma, ela, Deus usou um homem, Martinho Lutero, mas a reforma é um movimento, assim, fruto do momento histórico também, das circunstâncias. A gente não pode esquecer de John Huns, Wycliffe, né? Savonarola, os outros que vieram, que precederam Lutero, que morreram, foram... Morreram, queimaram em praça pública, né? A inquisição pegou e... Foi um contexto muito sanguinário, se a gente pode dizer assim, né, Silvia? Foi. Porque houve derramamento de sangue, né? Muito, muito derramamento de sangue, né? John Huns, Wycliffe, Savonarola, todos esses pré-reformadores, eles tinham os mesmos ideais de Lutero, mas eles não tinham um ambiente histórico que favoreceu Lutero, né? Então, Huns morreu queimado em praça pública, né? Morreu cantando, recitando salmos, mas Huns profetizou, né? Que viria um grande cisne da reforma. Ele era chamado ganso, né? É, ele era chamado ganso, Huns é ganso, né? Mas que Deus estava prestes a mandar o cisne da reforma, que foi Lutero, né? Então, Lutero, junto com a sua angústia de alma, a sua busca, né? O desejo de voltar, né? A palavra, a autoridade da palavra, e junto com o contexto histórico mesmo, com o apoio dos líderes locais, porque agora, no final da Idade Média, início da Idade Romana, o poder que ficou todo descentralizado durante a Idade Média, o único poder central era da Igreja Romana. A Igreja era detentora de todo poder. E Roma dominava praticamente o mundo. O mundo. Porque parte dos impostos eram destinados a Roma. A Roma. Chamado o Imposto do Quinto, né? Exato. E nesse momento, as cidades, estados, elas estão aí iniciando com o mercantilismo, né? Aquele sistema feudal, ele entrou em decadência e começa, então, um comércio rudimentar, começa a surgir uma nova classe média, que é a burguesia. Então, o mundo começa a tomar esse formato de cidades-estados, né? Que mais tarde vão se tornar estados nacionais. E não é interessante ter um senhor do mundo controlando todas as coisas. É interessante para cada estado controlar a sua própria igreja. Então, o discurso de reforma atendeu aos interesses políticos? Atendeu, sim. Mas dizer que Lutero foi pago para isso, aí também acho que já é demais, né? É, talvez pelo apoio do príncipe da Alemanha. Exato. Que também não tinha endereço. Mas o que a reforma hoje, ela deixou... Nós temos um pulo aí de 1517, eu sei que depois tem Calvino, tem toda uma sequência de pessoas que foram influenciadas por essa decisão e que contribuíram para a formação até de estados, como na Suíça com Calvino, né? De uma constituição muito bem elaborada. É, maravilhoso. Quem já leu as Institutas de Calvino sabe muito bem. E hoje a reforma deixa alguns valores para a gente. Não que ela deixe alguns valores. Existem valores que foram ali na reforma, discutidos, propostos por Lutero, e alguns falam hoje, ah, a igreja hoje precisa de uma nova reforma. A igreja hoje precisa se reformar. Tudo bem que um lema da reforma, uma vez reformada, sempre reformando, né? Aham, é verdade. Mas o que hoje as pessoas... É crucial para que a gente saiba, Silvia, para não esquecer esse valor pago com preço de sangue, de tanta luta, de pessoas que sofreram e morreram, para a gente ter a liberdade e principalmente a Bíblia nas mãos. É. Acho que quando a gente olha para a história, é muito fácil para a gente criticar, né? Para criticar uma ponte que já está pronta, que já foi construída, é muito fácil, né? Você olha e fala, não, eu ia fazer mais para cá, eu ia fazer mais para lá, eu ia fazer mais alta, mais larga e tal, mas a ponte já está pronta. Difícil é fazer a ponte, né? Então, quando a gente olha para a história, né? A gente tem que dar todos os descontos possíveis, né? Porque nós estamos muito confortáveis aqui, né? Falando da história. Mas o que eu acho tremendo, assim, com a reforma protestante, foi exatamente aquilo que você falou. A liberdade que foi conquistada pelos reformadores, por Lutero principalmente, de poder adorar a Deus livremente, sem necessariamente o controle da Igreja Romana, né? Então, essa liberdade conquistada que foi maravilhosa. Hoje a gente fala tanto de liberdade, né? Mas a reforma foi um ato tremendamente libertador, né? E a partir da reforma, isso foi um efeito dominó, né? Depois da Alemanha ali, reforma na Europa toda, né? E foi se multiplicando, né? Foi se multiplicando e a Bíblia foi sendo traduzida para as línguas nacionais e as pessoas foram se apegando, a Igreja foi tomando o seu formato também. Eu acho que o que a gente tem que entender é que a Igreja protestante que deu origem, ou perdão, a Igreja Luterana, né? A reforma de Lutero com a Igreja Luterana e as igrejas protestantes que deram origem a todas as igrejas até chegar nos evangélicos hoje, né? Essa igreja foi uma igreja que foi muito sangue derramado para que ela tivesse essa liberdade de poder ter um cristianismo pautado único e exclusivamente na Escritura. Então, a gente não pode perder isso. Esse é o foco da reforma, né? É um cristianismo bíblico. É valorizar aquilo que nós temos. E, às vezes, hoje, a gente... De outras formas, né? A gente desprestigia o relato, às vezes, em nome de uma experiência sobrenatural. Existem muitas formas, muitas maneiras... Deus atua na diversidade, mas precisamos valorizar nossas raízes. Existem muitas maneiras, infelizmente, de a gente fugir do texto bíblico. Mas eu acho que o principal valor da reforma é colocar a Escritura como autoridade máxima de Deus na Terra. Nenhum homem acima da Escritura, nenhuma instituição. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia, então, é o nosso guia de fé e prática. Sim. É isso que a reforma lutou e que a gente não pode perder. É, e que eu marquei muito. A Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, não é que ela contém ou se torna. Isso. Isso é muito claro, o nosso posicionamento, como Rede Super, como Lagoinha, como Igreja, é a palavra de Deus. Inerrante a palavra de Deus. Inerrante, infalível. Infalível. E essas Escrituras nós temos hoje nas nossas mãos. Vamos lá. Obrigado.